Amor não é segredo entre a gente E o meu tempo não é recente Vai passar um dia e ainda não passou E esse sentimento pendente E se se bagunçar a minha mente Vai passar um dia e ainda não Pensei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse um presente Com a pessoa passada Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça esse mal Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de alguém Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Tchau, tchau.